Ei, por que não me congê nem me trime? Música E cerdoi toicum de la de micot Música E rogfez do rameti periça Ce não gê tem de cea mais frica Música Música E jaz duroj marzemra e ti Música E o reshtu ne o cheke Música E jaz duroj marzemra e ti Música E jaz duroj marzemra e ti periça Música E jaz duroj marzemra e ti periça Música Música E jaz duroj marzemra e ti periça Música E jaz duroj marzemra e ti periça Música E jaz duroj marzemra e ti periça Música 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 E jaz duroj marzemra e ti periça 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 E jaz duroj marzemra e ti periça